Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? Hoje eu vou fazer uma livezinha pra vocês à noite, tá pessoal? Lá pras 8 horas da noite, tentar trazer aí um conteúdo maneiro pra vocês pra gente bater aquele papo aí de final de noite até umas 10 horas, espero que vocês gostem. Mas eu quero abrir meu vídeo com essa notícia aqui. E diretor pega 270 milhões da Netflix, não entrega a série e gasta tudo em criptomoedas. Esse cara é um gênio! Brincadeiras à parte pessoal, é por isso que a capitalização de mercado tá em 1 trilhão e 40 e 400 bilhões de dólares no dia de hoje, subindo aí. Ontem eu tava falando na live lá com o professor e com o Ralph que essa capitalização de mercado, quando for aprovada as ETFs de Bitcoin, tende a vir pra 5 trilhões e 267 bilhões de dólares. Se você olhar o Bitcoin nesse mesmo alvo, nós teremos aí a bagatela do Bitcoin valendo 123 mil dólares. Será que a gente vai ver o Bitcoin a 123 mil dólares, meus amigos? Pra cima nós estamos indo, são 37 mil 679 dólares no momento desse vídeo. Enquanto o mapa de calor aqui, só felicidade. Todo mundo verdinho pessoal, todo mundo aí no âmbito positivo. Tem algumas criptomoedas caindo um pouco, como o QB, Atom, o XLM e outras criptomoedas, mas tem outras estáveis, tá? Como o Matic estabilizou, o XRP estabilizou nos 60 centavos, algumas outras subindo um pouco mais forte, como se era esperado. Eu sou o Romário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like, torna-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Nas últimas 24 horas, nós temos aí subindo mais forte no ranking até as 500 melhores criptomoedas, o QC, não faço ideia que criptomoeda é essa, a primeira vez que eu vejo, subindo 293%, 234%. Deixa eu ver se tem ela na Gate.io só por desencargo de consciência. Aqui o que a gente tem de alta na Gate.io aqui, deixa eu ver... Flip subindo 400% na Gate, 183% é essa MB, LK, CMP subindo 119%. Eu falo pra vocês, pessoal, quer se arriscar no mercado da loucura? Vai pra Gate.io que você pode pegar essas altas muito loucas aí. Fora isso, pessoal, das criptomoedas mais conhecidas aqui, não tem nenhum strass aqui, subindo 17%, a criptomoeda interessante tem na Binance, se eu não estou enganado, tá? Nós estamos com o índice de medo e ganância cravado no 72%, e aqui no CoinMarketCap, as criptomoedas mais pesquisadas é Pnetwork, Gorilla e Solana, caindo 0,03%, tá? Semana vai fechar daquele jeito, vou falar pra vocês se a semana fechar do jeito que ela está prometendo. Os gráficos vão ficar malucos, tá? A gente vai ver criptomoedas subindo 20%, 10%, 15%, 30%, 40%, vai ser uma loucura aí no mercado. Então, a gente tem a possibilidade de botar uma graninha no bolso aí no futuro. Pra quem está comprando criptomoedas agora, está uma maravilha, porque depois que entrar a alt-season, você já perdeu a sua oportunidade, tá? A gente tem aqui, pessoal, o que pra mim não é uma coisa muito boa não, tá? Apesar do mercado estar subindo, a gente tem o Stochastic, o RSI, o MACD, o Vortex, a banda de Bollinger trabalhando no seu extremo, qualquer momento a gente vai ter um pullback, tá? Então, meus amigos, preparem-se pra qualquer hora você ver aí uma pancada pra baixo. O mercado vai ter que corrigir em algum momento. Cada semana que passa, essa correção fica um pouco mais acima, tá? Mas a gente tem o quê? Um start de alta muito grande, sem correção nenhuma. A gente tem aqui o start da alta que partiu desse fundinho aqui. Estamos aí subindo, tá? Saímos dos 26 mil, estamos perto dos 38 mil dólares, já testamos os 38 mil dólares. Se ele corrigir 50% desse movimento, ele corrige até os 32 mil dólares, tá? Uma hora vai ter que corrigir. Então, a gente fica de olho aí. Tem uma galera que tá shortando Bitcoin, pessoal. Pelo amor de Deus, não shortem criptomoedas nesse momento, que é um momento muito difícil de se shortar criptomoedas, tá? A gente tem um padrão que eu já falei pra vocês que é um padrão muito ruim de se trabalhar no diário, que é o padrão de alargamento. A tendência é que com esse rompimento dessa resistência aqui dos 38 mil, a gente veja o preço ainda testar o topo desse padrão de alargamento nos 40 mil, e depois pode voltar a testar os 36 mil. O problema é que se perder os 36 mil, a correção vem mais profunda. Então, muito cuidado, porque quando vier a correção do semanal, vai ficar muito louco. Pode ser que a gente veja uma corrida de alta, tá? Ainda pro final de ano, aguardando uma não aprovação. Olha aqui que eu vou falar, hein? A gente pode ver uma corrida de alta e os especuladores que sabem que não vai ter aprovação do ETF em janeiro, que obviamente sempre tem alguém que sabe, vai entrar no modo vendedor no mercado. Então, a gente pode passar o dezembro todo subindo. E quando chegar em janeiro, o Bitcoin despencar, tá? Com a não aprovação do ETF e aí ficando pra março. Aí ele vai corrigir e quando chegar em março, ele vai explodir na alta. Então, isso pode acontecer também, pessoal. Muita gente consegue essas informações privilegiadas sobre documentações e essas coisas. Então, eu acredito que nas criptomoedas não seja muito diferente. Quando a SEC mesmo for aprovar isso aqui, pode ser uma alta antes de uma queda aí. E a gente tem que aproveitar e pegar essa corrida de alta do mercado, aproveitar as criptomoedas que estão subindo bastante pra fazer capital de giro pra comprar mais, tá? Então, muito cuidado, porque se não houver aprovação de ETF em janeiro, o mercado pode fazer a correção do semanal, passar umas quatro semanas caindo, pra depois voltar a subir aí e ficar bonito, né? Vamos ver o que acontece aí para os próximos dias. Vamos acompanhar o mercado enquanto o Bitcoin tenta romper a casa dos 38 mil. Essa é a minha análise do Bitcoin para o dia de hoje, sexta-feira bem animada. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e foi.